Olá, minhas lisinhas lindas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E tô aparecendo de novo depois de ficar sumida em relação a vídeos que eu vou fazer aqui com vocês agora. Prometo... não prometo, não vou prometer nada, porque a gente quase nunca cumpre. Mas pretendo estar aqui muito mais nesse 2022. Com o meu trabalho e com a faculdade fica bem corrido, mas agora em fevereiro eu vou tirar férias e eu pretendo fazer uma saguinha aqui com vocês. Hoje o vídeo é sobre o que tem na minha necessaire. E eu já vi várias blogueiras fazendo, várias pessoas que eu acompanho, colegas também de Insta e tudo, e eu realmente sou aquela, sabe? Dizem que mulher carrega a vida na bolsa. Eu carrego a bolsa e carrego a necessaire. Por conta do meu trabalho, de ter que ficar fazendo fotos, muitas vezes as peças, né? Eu trabalho com semi-joias, até fiquei de gravar. Olha, gente, deixa nos comentários pra lembrar eu, tá bom? De gravar o vídeo sobre as minhas semi-joias pra vocês. Eu já há muito tempo fiquei de gravar. Não só de apresentar a marca pra vocês, mas do que eu tenho. Eu vi que muita mulher gosta, então é muito top. E... o que eu tava falando? Esquece tudo. E por conta, né, de eu trabalhar com... Tirando muita foto, às vezes não é só a foto da peça, é a foto da peça em mim. E eu preciso me produzir. Então eu carrego pra cima e pra baixo uma necessaire de maquiagem, de várias coisas que eu vou abrir aqui junto com vocês. Primeiramente, eu ganhei essa daqui da minha amiga, de um amigo oculto, que eu tive agora em dezembro. E assim, foi perfeito, porque eu tinha uma brilhante que era menor. E aí eu tinha que colocar o resto das coisas na minha bolsa, e agora essa daqui tá sendo super salvavidas. Vou iniciar aqui com uma escovinha de dente, que eu sempre carrego. E com uma pastinha da Coraprox. Ó, essas pastinhas minis. É super prática de tá levando em bolsa, em carteira até, gente. Então não é desculpa pra você não cuidar dos seus dentinhos. É... aqui tem um rímel da Fashion, tá? Eu adoro esse rímel da Fashion, é super baratinho e vale super a pena, rende muito. Não é aqueles rímel que se... tipo, eu já usei rímel que eu abri ele em um mês, o negócio secou. E não, não foi porque eu deixei o negócio aberto. Simplesmente pelo uso, abre e fecha, assim, o negócio secou. E os da Fashion eu já percebi que eles são bem molhadinhos e que duram há muito tempo, sabe? Um quartetinho de sobrancelha. Nessa make que eu tô aqui, tá no meu Instagram, tá? Se você não me segue no meu Instagram, ele está aqui. Tá um videozinho lá no Reels, dessa make aqui, tá? Hoje eu não tô usando o mais marcado, porque vocês veem que sempre eu gosto de fazer sobrancelha marcada, né? Tem gente até que me xinga. Mas, ando, porque de vez em quando a Michelle gosta de voltar às origens. Mais um rímel da Avon True, é 5 em 1. Também adoro essa máscara aqui. Esse iluminador da Ruby Rose também carrega comigo. Batom. Esse daqui são vários batons, por quê? Porque lá na loja eu preciso ter, né, opção pra, né, fazer o meu conteúdo, o meu trabalho. As fotos, elas têm que ter uma diversidade de maquiagem, várias blusinhas também, que às vezes a gente tem que comprar pra poder tirar, pra poder não ficar o mesmo conteúdo, a mesma foto, o mesmo fundo, né? Porque eu sou a modelo da peça. A peça tem que brilhar. E aí também não dá pra sempre eu ser a mesma coisa. E tem que variar. Aí eu uso muito batom da Max Love. É uma marca, assim, que eu gosto muito de batom mate. Pra quem quer batom mate em conta, vale super a pena. Agora aqui eu tenho hidratante facial recuperador e primer hidratante anti-craquelamento da Max Love também. É muito bom. Esse daqui é com ácido hialurônico de pantanol e também com ácido hialurônico de pantanol. Só que esse é antes e esse é pós. Esse você passa antes de fazer maquiagem. Esse daqui você faz pós maquiagem. Depois que você tira, limpa seu rosto. Isso daqui é como se fosse um recuperador. É um recuperador. Pra acalmar. Muito legal também, tá? Um investimento super em conta. Que é assim que eu já senti já fatores de hidratação e acalmar a pele, sabe? Uma buchinha normal pra poder colocar. Passar base. Primer. Tá até sujindo, gente. Tanto que usa. Da Max Love também. Corretivo da Ruby Rose. Esse da Fils aqui. Pra quem gosta de um corretivo bem concentrado, tá? Eu recomendo ele. O meu é castanha 20. Mas é um corretivo de iluminação, tá? Então por isso que é tão claro. No vídeo às vezes não parece. Mas eu sou bem moreninha. É Ruby Rose também. Esse corretivo aqui. Eu adoro esse corretivo. E já faz muito tempo que eu uso. Não é pouco tempo. Faz muito. O meu é o Nude 3. E assim, já esgotei vários. Ó, esse daqui, por exemplo. Não é muito que tá esgotado. Já tá pra jogar fora já. E aí esse daqui eu ganhei novo. Final de ano. Tava precisando. Um Cicaplast da La Roche. Já fiz vídeo aqui no canal. De um kit. De um combo de hidratação. Pro meu rosto. Skincare, na verdade. E às vezes eu acordo correndo. Só lavo o rosto. Com o rosto. Acho que tá aqui, ó. Com esse sabão de limpeza aqui. Que eu também mostrei no vídeo pra vocês. E assim, esqueço da vida em relação à hidratação básica do rosto. E aí eu levo o Cicaplast pra poder eu passar. Porque ele, nossa, tem vitamina B5. Tem cuidado acalmante também. Multirreparador. Tem água termal da La Roche. Que é muito bom. Tem depantanol. Tem vitamina C também. Vitamina C? Isso. Madecasocid. Ou alguma coisa assim. A composição é bem foda. Mas muito bom pra hidratação. Principalmente de boca. E eu uso muito pro bigode chinês. Porque o meu marco é muito. Brilho. Gloss, na verdade. Da Boca Rosa. É esse daqui que eu tô usando. Maravilhoso. Nossa. Eu amo. Então, uma consumidora. A base dela também, ó. Eu vi que agora a base dela mudou, né. Ela não vai trazer mais o pump. Porque, né. Alegaram muito que o pump dela não estava funcionando direito. Mas o meu sempre funcionou muito bem. Tá, Bianca? Sei que você não vai ver esse vídeo. Mas sempre pra mim foi tudo. E, ó. Tô usando tudo. Já vou querer buscar o próximo. Só que eu quero, né. Buscar um de pump. Correr logo. Pegar um de pump. Antes que acabe tudo. E eu tenho que comprar o de espirrar. Mas tá bom. O conteúdo sendo da Bianca tá ótimo. Porque eu amo a base dela. A base dela é perfeita. O acabamento pra mim fica perfeito. Essa da Mislar também. Quebra um galhão. Muito em conta também. Pra quem quer uma recomendação de base barata. Só que a cobertura é pesada, tá. Esse base chique da Luizance. Eu uso isso daqui como contorno, tá. Então eu ando com esse daqui também. Às vezes eu uso contorno em pó. Mas eu ando com aquele. Porque às vezes eu não levo em pó. Porque em pó é grande, né. Tipo. É um... Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Em pó é grande. Às vezes não cabe na bolsa, gente. E blush. Vai pra você ver quanta coisa. De maquilante bifásico. Da Make B. Da Oboticário. O pequenininho, tá. Pra poder caber. Se não não vai caber. O hidratante labial da Nivea. De Melancia. Isso daqui. Quem que, tipo. Me fez muito querer usar. É... Os da Nivea. Porque eu usava de outras marcas. Eu usava de outras marcas de proteção solar. Sabe. Foi a... Como é que eu chamo? Manu Gavassi. Quando eu tava no Big Brother. Acho que é isso mesmo. Esse delineado aqui. Que eu fiz uma make de Halloween. Lá no meu Instagram. E gostei muito. Pra fazer delineado. Coisa artística. Mas isso daqui. É... Prometia também colar cílios. E eu não gostei tanto. Prefiro continuar usando a colinha. E a colinha que eu uso é da Macrylan. Também carrega comigo. Eu tenho a preta. Tenho casa branca. Mas pra... Pra assim. Pra robo. Eu sempre levo a preta. Mais um... Um batom. Pincéis. Assim. Básicos. Tipo. Um de fazer uma sombrinha. Outro de... Fazer um contorno. Passar um pó. Um fixador. Mais uma pastinha de menta. Um delineador líquido. Esse da Ruby Rose. Que eu super recomendo. Recomendo por quê? Ah. Isso daqui é muito bom pra fixar maquiagens. Mas quando você precisa fazer camadas... O vídeo começou. Ou quando você quer, né? Que pigmenta mais. Porque tem certas cores que são muito ruins. Caiu, foi embora, gente. É da Max Love. E esse delineado, ele é muito bom. Porque ele é muito fino. E ele é muito pretinho, gente. Muito barato também. Vocês estão vendo que as coisas são bem... Bem em conta. Acho que minhas coisas mais caras aqui é o gloss da Boca Rosa. E a base da Boca Rosa. Um creminho de mão. Também. É da Nativa Espada. O Boticário. Gostoso, gente. Muito gostoso. Eu não agu... Eu sou aquela que, tipo assim... Mexeu com água. Mexeu com alguma coisa. Eu tenho que passar um creminho de mão. Porque se a minha mão ficar seca, eu fico extremamente nervosa. Extremamente nervosa. Realmente. Eu não sei. É um tique meu. Então eu preciso estar sempre com a mão hidratada. Não posso sentir secura nela. Senão eu piro, gente. Eu piro. E olha esse batom aqui. Da Soul. Também gosto dele. Eu acho que é os poucos batons. Que eu acho que é de Eudora. Se eu não me engano. Se eu não tô falando bosta. Poucos batons, assim... E ainda embalme. Não sei se embalme isso daqui. Fixadinho, assim. Sem ser líquido. Que eu uso. E a cor dele é muito bonita. Basicamente é isso que eu carrego. Gostaria que fosse mais. Porque tem papel higiênico, lugar... Que cara. Mas algumas coisas eu ainda levo por fora na bolsa. Mas isso fica por um próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês que eu carrego na minha bolsa. Por enquanto é isso. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra vocês continuarem me acompanhando, recebendo os meus vídeos. Eu espero, assim, que vocês me abracem nessa volta. Porque eu pretendo, né? Voltar aqui a frequente. Estou em uma nova, né? Uma nova versão de mim, né? Uma versão do meu self. Então, tipo... A Michelle de 2015, de 2016, 2017, 2018, 2019. Até, eu acho que eu posso dizer, 2020 não existe mais. Então, é um outro ser aqui. E a gente tem que recomeçar esse canal, né, gente? Então, me apoia deixando um like, deixando seu comentário aqui de um próximo vídeo. E se inscreva. Um beijão e até a próxima. Tchau! Ah! Não esquece. A gente tem que ter umas certas conversas sobre também faculdade e coisas do tipo. Eu tenho muito conteúdo que eu vou mostrar pra vocês. Então, me segue.